Dois meninos de aproximadamente 9 anos brincavam em cima da tampa de uma fossa desta escola. A tampa cedeu, as crianças caíram e o corpo de bombeiros teve que ser acionado. Pais de alunos ficaram desesperados com toda a movimentação. Alguns do lado de fora, ou o Eliton, foi mais rápido e teve a sorte de estar do lado de dentro. Ele estava à procura do filho de 6 anos e conta o que viu. Eu escutei, a priori, o corpo de bombeiros. E como passou devagarzinho, eu já estava quase na hora de sair, pegar o meu filho. Eu já saí ao encontro do colégio e vi todo mundo correndo, fiz a mesma coisa. E chegando lá, encontrei uma amiga minha professora, que sabia um pouco do que tinha acontecido. Ela falou que tinham caído as crianças, só que eu perguntei, cadê o Davi, cadê meu filho? E ela falou, não, ele está bem, eu vi ele. E quando eu vi na quadra, olhei por uma vez, não achei, olhei de novo, não achei. Eu desesperei e perguntei, ele não está aqui. Foi ele? Foi ele? Ela falou, não, não foi ele. Foi quando ela falou, espera um pouquinho que eu vou na sala dele, ver se ele está lá. E ela voltou com ele. E ali eu desabei mesmo. Outros pais aqui na porta? Não, estava um desespero, até porque chegou a polícia armada e a gente chegou a pensar que era algo semelhante ao que aconteceu ano passado no Goiás. E muita aflição dos pais que estavam chegando, não podiam entrar. Eu estava lá dentro, mas não conseguia achar meu filho. E quando eu encontrei, eu fiquei contente, mas ao mesmo tempo fiquei preocupado com o que tinha acontecido com as outras crianças também. Esta mulher, que prefere não se identificar, conta como percebe o funcionamento da escola. Eles sempre falam que colocam professores para estar olhando as crianças na hora do recreio e na hora de ir embora. Mas isso não é verdade, porque raramente eu chego na escola na hora do recreio, às vezes quando eu vou lá, observo, não tem professor nenhum observando a criança. Fica solto? Fica solto, correndo para lá e para cá.